Olá pessoal, ainda aqui em Tessalônica, bem próximo do nosso hotel, venham aqui fazer essa imagem para que você conheça um pouquinho mais aqui da orla de Tessalônica. Como você pode observar, normalmente aqui a noite ficam cheios de jovens, as pessoas vêm, ficaram 17, 16 anos, aqui é um ponto turístico de atração para eles e aqui ficam brincando, bebendo, reclamando, bebendo, toda essa orla daqui, como você vê, aqui é o fundo. E é interessante que você venha observar que aqui não dá para, até dá para tomar banho, mas não tem aquela areia que normalmente nós costumamos ver nas praias, é mais as praias um pouco mais desertas, mas aqui no mar de Tessalônica aqui não. Tem um rapaz ali pescando, os amigos ali pescando, para quem pesca aí tem que ter muita paciência, para poder ficar esperando o peixinho ali, order a isca. Olha ali, legal, um já pulou ali, e essa visão dos meus amigos que um dia vão estar aqui por outro, na nossa caravana, é porque a Grécia. Esse é um dos pontos que também nós visitamos, a noite, você pode sair, dar um passeio por aqui, comprar algumas coisinhas aqui nas lojinhas que vendem, alguns valés, camisetas, enfim. Então você pode vir aqui e comprar. Eu vou aproveitar e comprar ali a bandeira da Grécia. E você é o nosso convidado para estar conosco na próxima caravana. Então, cesse aí www.viageparaisrael.com.br O que a Grécia, a Jordânia, Dubai, Abu Dhabi, Egito e demais países você pode viajar com a VPI agora. Entre em contato conosco e realize a maior viagem da sua vida.